Não me dou, por exemplo, um rótulo. Eu não falo que eu sou engenheiro, que eu sou CEO, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu sou o que precisar ser. Todos os dias, Tiago Compam traz uma nova entrevista com o empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a Todo Vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista. Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses, quais seriam as duas perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você. Quais seriam as duas perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21-988914282, ou enviando um e-mail para mim para falecom.com.br Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. O E-Vapor tem apoio máster da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala, pessoal! Eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Renato Estefani. Renato, você está preparado para decolar? Sempre. Eu ia brincar, falar senhoras e senhores meninos e meninas, mas você ia rir mais ainda, né? Ria muito mais, que é isso que eu sempre falo no meu podcast também. Pois é. O Renato é fundador da HackLife, que é um site onde você vai encontrar técnicas e ferramentas para deixar a sua vida mais fácil, simples e fluida. Renato, aproveita e fala mais um pouco de você. Eu sou engenheiro mecatrônico de informação e logo depois eu fiz uma especialização em futurismo e tecnologias exponenciais lá no Parque da NASA, da Singularity University, onde eles têm aquele programa super legal, que é o Global Studies Program. E desde então eu venho me dedicando a estudar como ser uma melhor pessoa, tanto entendendo os aspectos internos do que é, ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida balanceada, tanto nos aspectos externos. O que isso quer dizer? Então, hoje em dia, o que eu vejo é que todo mundo é hacker, né? Você vê que todo mundo agora é hacker. É o hacker político, o hacker social, o hacker disso, o hacker daquilo, e todo mundo quer dar hacks prontos para as pessoas. E a minha visão de tudo isso é que, com isso, se denegre muito o uso da palavra hacker. Porque o hacker, na verdade, é o cara que vai a fundo, na essência de cada coisa. Então, por exemplo, a gente pega aquela história do Pedro, que é o menino aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Ele tinha 15 anos quando ele hackeou o iPhone e traduziu a Siri para o português. Acho que todo mundo lembra dessa história. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele foi realmente a fundo. Ele estudou muito o conceito do que era o iPhone, comprou vários iPhones, esmanchou e, quem sabe, ele conhecia mais do software do que até alguns dinheiros da época. Então, para você ser um hacker de verdade, como eu proponho, o Hack Life, para você ser um hacker verdadeiro da sua vida, você não precisa de hacks prontos, você não precisa dar lista para dar sete maneiras para você ser mais produtivo, dar sete maneiras para você ser mais feliz. Você precisa realmente ir a fundo de determinados conceitos, para você conseguir realmente o que eu chamo da maestria, para você virar hacker da sua vida em todos os pilares. Corpo, mente e alma. E é isso que eu venho me dedicando nos últimos anos. Legal. E como é que foi esse negócio do Hack Life? Você contou um pouquinho, mas teve uma sacada, teve um insight, você viu uma lacuna no mercado. Como é que foi isso? Aquele momento de, opa, tem um negócio aqui. Nesse aspecto, foi uma coisa muito orgânica. Eu sempre fui um curioso muito grande por estudar a vida, estudar cada aspecto do ser humano, potencial. Eu tenho referências muito fortes lá no exterior, por exemplo, o Tim Ferriss, o Dave Astray, da Bodyproof, que são caras que realmente tentam buscar técnicas não convencionais para conseguir bons resultados, ao invés de seguir o que a grande maioria das massas faz. Então, por exemplo, se você for em nutrição, você vai em qualquer nutrição do Insta hoje, aposto que ele vai te dar o básico. O café da manhã, você vai tomar um iogurte desnatado, você vai comer um pão integral com queijo branco peito de piru, você vai comer uma fatia de mamão. E se eu te falar, por exemplo, que você não tem que comer nada disso, você consegue perder 20 vezes mais peso do que seguindo essa dieta do nutricionista. Então, eu sempre gostei de procurar coisas como essas para mim. E era uma coisa bem orgânica minha. Eu sempre ia através desse conhecimento lendo livros, livros que perduraram, que já estavam no mercado já há 10, 15, 20 anos, porque eu sempre achava que os livros que já estavam há pouco tempo no mercado, eles ainda teriam alguma prova do tempo, do que seria realmente útil. E logo que eu voltei do meu programa da Singularity, que eu estava voltando para o Brasil sem saber muito bem o que eu ia fazer, eu recebi um convite para dar uma palestra. E eu, né, imagina, engenheiro mecatrônico, eu tremia só de pensar em falar com outras pessoas, ainda mais em público. Então, o que aconteceu foi que eu tropei essa palestra e eu juntei nesse dia tudo que eu tinha de informação desses livros. E aí, aos poucos, foram surgindo outras palestras, foram surgindo outros convites para falar mais, as pessoas... Eu criei um blog na época, que era renatostefany.com, e comecei a botar alguns pensamentos randômicos lá, né? E aí eu percebi que isso começou a ter uma atração legal até o dia que eu realmente me vi uma vez sem nenhum tipo de renda, sem nenhum tipo de emprego. Eu falei, quer saber, eu vou agora tentar dar um nome maior para tudo isso, para tudo isso que eu estou fazendo, eu vou tentar dar realmente um curso completo. Agora eu vou realmente aprofundar cada uma dessas coisas e vou destrinchar da melhor maneira possível para qualquer um conseguir entender esses conceitos. E aí foi que surgiu o Hack Life. Foi isso. Foi em julho de 2015. Quer dizer, ainda vai fazer um ano. É, ele é bebê ainda, não tem nem um ano, tem dez meses. Pois é, mas o legal é isso, é que tem pouco tempo, como você estava falando agora do Empreendedor a Todo Vapor, o Hack Life também está bem contado para caramba no iTunes. Ainda bem. Tem cinco episódios, né? Isso, exatamente. O último foi com o Tiago Matos da Peristórica. Exatamente. Então quer dizer, não tem nem um ano ainda e já está bem contado. Então é algo que não está aí de brincadeira na tomateira, né? É algo que está pegando pesado. E assim, o site tem bastante coisa, tem o curso que você falou também. E nesses dez meses, qual foi até agora o seu pior momento como empreendedor? Esse é o pior momento como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Olha, acho que o meu pior momento como empreendedor foi... Na verdade, eu tenho piores momentos todos os dias, né? Eu não acho que exista um dia fácil quando você realmente decide fazer as coisas por si só e dar as costas para o mundo, como eu diria Timão e Pumba, quando o mundo vira as costas para você. Mas do que eu percebo que desse pior momento que é o mais consistente, eu acho que é o fato de eu ser um solo founder, né? O fundador sozinho, o único do negócio. em que todas as responsabilidades maiores caem em cima de mim. Então, eu sou responsável por fazer marketing, eu sou responsável por fazer financeiro, eu sou responsável pela parte administrativa, eu sou responsável por ler todo o conteúdo, destilar, criar os slides, o logo, a estratégia de distribuição, tudo isso sou eu. Então, acho que a parte de... No começo é muito legal, né? Porque você realmente... Eu sempre vislumbrei ter um negócio que é exatamente o que eu tenho hoje, que é totalmente digital, que eu não preciso depender de localização nenhuma, que eu consiga abrir meu computador e trabalhar de onde eu quiser. Mas, na realidade, isso acaba se tornando para as pessoas que são geralmente extrovertidas como eu, isso acaba se tornando também uma grande maldição, principalmente por esse fato de estar sozinho e depender de você e só de você. E na sua visão, Renato, qual o seu ponto a melhorar? Meu ponto a melhorar é justamente esse, criar maior confiança com outras pessoas, que é uma coisa que eu estou desenvolvendo bastante agora, né? Estou sabendo delegar muito mais tarefas, estou sabendo distribuir muito melhor tarefas, sabendo descobrir onde que é, as coisas onde eu trago o maior valor, setar prioridades, mostrar para as pessoas que me ajudam, pessoas que estão comigo desde o começo, quais são as reais prioridades do negócio, onde que tem que se despender energia. Então, por exemplo, não é alterando a cor de um botão que fica no canto da homepage ou fazendo uma melhor versão, por exemplo, do site mobile, se a gente tem, por exemplo, um grande problema técnico de login de usuário, né? Então, mostrar essas prioridades. Setar prioridades acho que é o essencial. Em contrapartida, o seu ponto forte? O meu ponto forte é que eu não tenho tempo feio para aprender novas coisas, cara. Eu gosto, eu me inspiro muito em um dos grandes mestres cenar-cientistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, que principalmente Leonardo da Vinci era um cara muito polivalente, ele tinha muitas habilidades. Então, eu mesmo não me dou, por exemplo, um rótulo. Eu não falo que eu sou engenheiro, que eu sou CEO, que eu sou isso, que eu sou o que. Não, eu sou o que precisa ser. E isso que você comentou do Tiago Matos da Perestroika no último podcast e ele também se define isso, né? Como diretor de whatever. Então, por exemplo, eu sou o cara que eu vou abrir o Photoshop, eu vou fazer o logo no meu site, eu vou abrir o Photoshop, eu vou fazer a arte, eu vou fazer o PowerPoint, os slides de uma apresentação, eu vou fazer a campanha de marketing, eu vou criar, aprender a escrever copy para o meu website, eu vou aprender a escrever melhor, eu vou ao mesmo tempo ir buscar conceitos de física quântica para poder entender melhor o universo, onde a gente está, o nível de consciência. E eu acho que esse é o meu ponto forte, eu não me limito a uma coisa só, eu gosto de ser polivalente, né? Mas se fosse para focar em um aspecto, seria justamente nessa parte de buscar conhecimento e sintetizar conteúdo. acho que o Hack Life está provando, está dando tão certo que o que realmente se diferencia é o conteúdo e a abordagem de como a gente mostra essa nova forma de olhar para a vida, equilibrando tudo. E até porque, muitos empreendedores que estão começando tem que ser assim, tem que ser polivalente, se for polivalente não vai para frente. Exatamente, sempre escurinha, cara. Exatamente, senão, cara, não vai ser vai lá e faz nunca, né? Tem que ser polivalente, tem que pegar em várias frentes, uma hora você vai poder focar no que você tem que focar, mas fora isso, cara, é vai lá e faz e vamos embora. Exatamente. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias? Essa motivação a mais, Renato? Acho que o primeiro ponto é eu poder acordar a hora que eu quiser, né? Eu acordo cedo todos os dias, mas eu não tenho a obrigação de acordar por ter um despertador porque eu tenho que ir para o trabalho, né? Eu acho que isso já faz uma diferença absurda na minha vida. Então, por exemplo, todos os dias eu acordo e faço minha aula de yoga, né? Então, eu acordo porque eu sei que eu vou fazer aula de yoga e eu já acordo com tesão por causa disso, porque eu sei que eu vou fazer aula, vai ser legal, eu vou me desenvolver em corpo, eu vou me desenvolver em mente, eu vou me desenvolver em espírito, eu vou aprender novas técnicas, eu vou aprender a lidar melhor com o meu emocional, eu vou aprender a domar tudo que engloba o meu ser. E, fatalmente, nos dias também que tem pouca... Eu também tenho muito isso, né? Os dias que eu acordo sem motivação nenhuma, que eu não tô afim de trabalhar, não quero fazer, fico procrastinando, mas nessas horas, cara, é impressionante, sempre aparece ou um e-mail de alguém que acompanha o Hack Life ou alguma mensagem no Facebook ou algum convite, uma ligação, e aí que faz toda a diferença no meu dia, que eu vejo que realmente o meu trabalho tá fazendo a diferença na vida de outras pessoas e isso... Eu não tenho, assim, nem palavras pra escrever. É um sentimento muito gostoso. Com certeza. E te dá aquele choque de realidade, né? Não é mais que você tá procrastinando. Pois é, cara. Tem um livro que eu li recentemente no começo do ano que chama The Art of Possibility, A Arte da Possibilidade, que ele fala justamente disso, de como se você considera que todo mundo ao seu redor é uma pessoa nível A, não nível B, nível C, que é o que a gente muitas vezes faz, principalmente quando a gente já conhece uma pessoa há muito tempo, a gente já tende a dar aquela nota F pra pessoa quando a gente vê ela, mas, por exemplo, se você se considera as outras pessoas que estão com você A, e você percebe que você também precisa ser um A pra aquelas pessoas, pra elas também darem o seu melhor, aí tudo conflui melhor e você consegue ter essa troca de energia muito legal. Muito bom. E o que você faz hoje na sua empresa, seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo pra você? Uma coisa que eu gosto de fazer é, nos meus artigos e nas pessoas que eu entrevisto também no meu podcast, eu sempre tento trazer alguém que não tem nada a ver com a minha audiência de vez em quando. pra justamente dar aquele choque de realidade e mostrar pras pessoas que não existe só o mundinho delas e com isso trazer mais pessoas de diferentes audiências, isso dá muito certo. Então, por exemplo, dá pra você ver claramente nos convidados do meu podcast, né? O primeiro convidado foi o César Curte do Mahamudra, um cara que era modelo, depois ele desenvolveu um novo método de desenvolvimento do corpo, né? Logo depois ele entrevistou o Vitor Otaviano, um cara super tranquilo do interior de São Paulo, tatuador desde pequeno, que não tem, assim, aquela pegada tecnológica de escalar, de pensamento e de abundância, mas que, cara, faz uma arte incrível e linda e maravilhosa e daí você vê que o cara pensa que nem a gente, né? Ele também busca referências como a gente busca. Então, eu acho que isso que eu tenho feito, principalmente, assim, o podcast é uma coisa que tem dado muito certo. Muito bom. E também teve, você já entrevistou o Gustavo Tanaka, também que eu já entrevistei aqui, que também é espetacular, né, cara? É, eu tô com o Gustavo aqui, inclusive. Ah, eu mando um abraço pra ele, cara. Muito bom. E se você puder ser um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa, Renato, e por quê? Uau, muito interessante. Mentor por um dia. Um só, né? Pode falar dois, não tem problema. Tá. Olha, considerando o meu tipo, a pessoa que eu sou, muito racional, analítica, focado em missão, em propósito, em business, eu de cara já descartaria todos esses grandes nomes que todo mundo admira, que eu inclusive admiro. Por exemplo, Elon Musk, Steve Jobs, mas eu tentaria pegar alguém totalmente fora da minha esfera de conhecimento. Eu tentaria ir atrás de algum desses grandes sadhus da Índia, né, ou então esses grandes monges que meditam em temperaturas abaixo de zero, que vivem só, por exemplo, com uma tanguinha de algodão e conseguem só com o poder da mente conseguir se acalmar, conseguir tomar controle de si mesmo. E uma outra pessoa, com certeza, seria ou, como eu falei, né, Nikola Tesla ou Leonardo da Vinci. Legal, muito bom. Nikola Tesla, pra mim, ele é foda. Ele foi foda, na verdade, infelizmente. Mas não é compreendido até hoje, né? E principalmente porque eu acho que tudo que se fala sobre o Nikola Tesla vai muito pra parte do racional analítico de energia de eletromagnetismo, mas eu acho que existe uma conexão muito forte com o espiritual de como a gente consegue entender o universo através de vibrações, frequências e energia que, com certeza, ele tinha um grande conhecimento disso, mas que foi pouco documentado. Exato. Renato, agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Vamos nessa. O que te segurava pra não ser um empreendedor? Eu sempre tentei ser um empreendedor, mas o que me segurava realmente antes de ter feito Hack Life era uma estabilidade, uma pequena zona de conforto e eu realmente ia buscar atrás de conhecimento. Então eu trabalhei como engenheiro mecatrônico, eu trabalhei como diretor de negócios de uma produtora de uma grande agência de publicidade. Logo depois eu me reinventei completamente, aprendi tudo sobre marketing digital, sobre growth hacking, me especializei nisso, fiz ótimos trabalhos. E aí foi realmente quando eu me vi assim sem saída que eu me vi totalmente sem tesão em todos os lugares que eu ia buscar que aí sim eu virei empreendedor. Então eu acho que o conforto me segurava um pouco de eu realmente não ter que precisar pensar no que fazer que sempre tinha alguma oportunidade surgindo. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi foi ouvindo um podcast do Tim Ferriss, do Naval Raviken, ele é o CEO do Angel List, ele falou justamente sobre a gente pensar que apesar de tudo que acontece, apesar de todo o nosso dia a dia, as pessoas que a gente terá, a gente imaginar que por exemplo daqui a 50, 60 anos tudo vai virar pó, tudo não vai existir, a gente vai voltar para baixo da terra e ele fala que assim, se pensar na nossa existência considerando o universo inteiro desde a criação pelo que se sabe, de bilhões e bilhões de anos, a gente é como se fosse um piscar de luz de um vagalume durante uma noite inteira, então essa é a nossa existência, então parando para pensar nisso, você consegue perceber que todos os seus problemas sejam eles relacionados a relacionamento, a business, a como as pessoas enxergam você, como você enxerga as pessoas, a complexidade que você cria na sua vida, tudo isso é muito efêmero, então não existe nenhum motivo real para você realmente não viver uma vida plena, feliz, a gente cria os nossos próprios demônios. E qual hábito você percebe que é ajudar a manter o seu sucesso? Justamente pensar nisso, pensar que um dia tudo vai acabar e é bom agradecer cada coisinha que a gente tem desde o momento que a gente dá a primeira respirada de manhã, o poder de a gente ter dois braços, duas mãos, dois olhos, o poder de ter uma mente criativa fantástica que consegue ir para qualquer lugar que você imaginar, imaginar que todas as ferramentas que qualquer ser humano tem, corpo, cérebro, mente e almas são as mesmas ferramentas de qualquer outro grande mestre da humanidade, Albert Einstein, Elon Musk, Steve Jobs, todos eles são gente como a gente, todos eles têm as mesmas preocupações, os mesmos pensamentos e o nosso hardware, pensando mesmo em Hack Life, o nosso hardware é o mesmo do que o deles, a gente só precisa agora adaptar o nosso software para conseguir achar a nossa melhor versão. Perfeito. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre que você poderia compartilhar com os ouvintes? Cara, acho que tem que ser o Evernote, ele é a minha principal ferramenta de descarrego, de eu ter, assim, peace of mind, de eu poder ficar em paz e saber que anotando lá minhas ideias, meus pensamentos está lá, que eu vou conseguir acessar depois de qualquer jeito, então, sempre que eu preciso dar uma descarregada no cérebro, eu jogo tudo no Evernote e sei que vai estar bem seguro lá. Ótimo. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Eu recomendaria justamente esse sobre The Art of Possibility, justamente para tentar enxergar a vida um pouco mais tranquila, assim, porque às vezes o nosso mundo, empreendedorismo, inovação, tecnologia, as pessoas se pegam muito e acabam se prendendo muito nesse jogo, como eu falei, criado pelas nossas próprias mentes. E se a gente parar para pensar, se você pensar os reais motivos pelos quais você está fazendo tudo isso, você talvez chegue em outro lugar, talvez você esteja percebendo que de repente você está empreendendo para fugir de alguma situação muito grave que você não quer enxergar dentro de você. Então, eu acho que o Art of Possibility te ajuda muito nisso, em como enxergar, como viver uma vida mais plena e entender que, na verdade, a gente vive nessa simulação muito louca desse mundo. É, agora a gente está entrando na última pergunta, Renato. É a pergunta que bucha um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Claro. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5.000, o que você faria nos próximos sete dias? Eu tenho todo o meu conhecimento, eu não tenho meu negócio, é isso? Isso, tenho todo o seu conhecimento e habilidades. Todas as contas pagas do meu notebook e R$ 7.000, R$ 5.000. Não aumenta não. Não, tá. Durante sete dias. Eu, com certeza, eu escreveria algum e-book e tentaria colocar ele online para a venda, usando o Facebook Ads e o Google Ads. Simples assim? Simples assim. Ó, perfeito. Eu conversei aqui com o Renato, Stephanie, do Hack Life. Renato, antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. O melhor meio de entrar em contato comigo é através da página mesmo, o Hack Life, no Facebook ou através do site hacklife.co ou hacklife.com.br. Lá se encontra em contato, como receber a minha newsletter que eu envio toda sexta que eu chamo da sexta filosofar onde eu elaboro um pouco mais sobre as filosofias do dia a dia como eu tentei fazer um pouco hoje. E, como você falou, era um último pensamento, né? Alguma coisa para falar para os ouvintes? Isso, um conselho. Seria justamente isso, né? Você é o responsável pelos seus próprios demônios. Você tem 100% de responsabilidade sobre tudo o que você faz. Não adianta ficar de vitimimismo ou culpar as outras pessoas, hein? O importante é enxergar como as suas ações influenciam em todo o universo que você faz parte. Perfeito. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Cara, obrigado. Foi um prazerzaço. Muito, muito boas as perguntas. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Você gostou do Empreendedor Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar cinco estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar? e aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri